Gente, o meu Roblox do nada resolveu me recomendar uns jogos bizarros e estranhos da Taylor Swift. Como esse aqui, ó, o Passeio de Carrinho em Teus Taylor Swift. Gente, olha o meu primeiro jogo. E é isso que nós vamos jogar, Jogos Estranhos da Taylor. Yay! Gente, bora entrar aqui então nesse Passeio de Carrinho que eu já quero ver. E ó, se você já conhece a galinha do like, quem sabe que tem que se inscrever e deixar o like. Misericórdia, gente, entrei. Cadê a Taylor, gente? A Taylor tá sem rosto. Ah, não, ela tá com o rosto sem... Misericórdia. Vamos lá, eu quero ir nisso aqui, gente. Será que eu consigo? Ai, meu Deus, lá vem. Vai ser uma guerra pra eu conseguir entrar nisso aqui. Gente do céu, já tá tendo confusão aqui. É, Carrinho virando, gente tombando. E uma menina falando, foi aquela serpente que ficou na frente. Eu não sei se ela tá falando de uma serpente de verdade. Seja alguém que ela tá chamando de serpente. Aqui, ó, um carrinho. Gente, meu Deus. Gente, mudei de server, mas não sei se vai adiantar muita coisa não. Deixa esse povo ir, vai isso. Vão embora, adios, podem ir. Goodbye. Aqui, ó, gente. Já vou levar mais embora, mais uns aqui. Meu Deus, tem inscritas aqui? Eu acho que tem inscritas, gente. Eu vou tentar ir. Eu não sei se eu vou conseguir. Se alguém clicar, vai trabalhar, querido. Essa outra pessoa já é revoltada ali. Ó, gente. Se ninguém travar o carrinho na nossa frente... Pera, deixa eu pausar. Volta. Ok, gente. Vamos tentar. Se ninguém parar o carrinho na nossa frente, talvez a gente consiga. Ai, que medo dessa menina aqui, gente. Ai, meu Deus. Ela tá acelerando, eu tenho certeza. Ó a menininha aqui do lado. Gente, será que eu consigo chegar na Taylor Swift? Vamos acelerar? Ai, meu Deus. Cliquei pra parar sem querer. Ai, espero que a menina não atropelhe a gente. Me desrecorde. Aqui tá tendo confusão. Aqui tá tendo confusão. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tão empurrando meu carrinho. Tá todo mundo se empurrando. Gente, olha lá a cabeça da Taylor. O tamanho... Eu tomei. Quer saber? Eu vou comprar um carpete. Aqueles de Robux. Só pra eu ver a Taylor, gente. O que vocês fariam pela Taylor? Eu tô comprando um carpete. Aqui, gente. Entrei no jogo. Agora eu posso voar até a Taylor, gente. Que eu quero ver ela de pertinho, entendeu? Misericórdia. O que que é isso, gente? Meu Deus do céu. Será que eu consigo parar nos trilhos? Acho que não, né? Acho que eu consigo sim, pera. Deixa eu tentar atirar aqui. Consegui. Gente, olha essa cena aqui. Meu Deus, o tamanho da Taylor. Tem alguma coisa aqui atrás? Deixa eu ver. Gente, ó. Eu tô dentro da cabeça da Taylor. Vocês queriam saber como é a mente da Taylor Swift? Pois aqui está. Aquelas, né? Gente, aqui ó. O final. Gastei pra chegar no final? Gastei. Mas, ó. Tem um monte de coisa. Nossa, gente. Tem guitarra. Nossa. Eu tenho todos os poderes do mundo. Mas é difícil chegar aqui. Porque o povo já trabalhando, né? Gente, mas não tá caindo nada. Era pra eu conseguir pegar, não? Deixa eu tentar clicar nesses. Gente, eu tenho uma casca de banana e uma arma. Eu acho que está na hora de afrontar RS, RS. Gente, aqui... Ah, eu acho que são as inscritas. Será que são as inscritas? Eu acho que são. Aqui é a banana ali, gente. A inscrita caindo. Vou matar alguém. Ai, meu Deus. Eu caí na minha própria... Eu caí na minha própria casca de banana. Vou matar esse carinha aqui. Matei. Péu. Aqui, ó. A gente tem duas inscritas. A Isa e a outra... Como é que é o nome? Você. Eu não sei. O nome dela é você. Mas, gente, um beijo pra elas. E vamos ver o próximo jogo. Quando eu falo que é jogo estranho... É porque é de jogo estranho, gente. Olha a capa do jogo. Escape da Taylor Swift. É um óbvio isso aqui? É um escape? Eu não sei. Gente, que medo. Meu Deus. Que medo dela na janela. Meu Deus do céu. Aqui temos os fãs da Taylor. Tá. Temos aqui uma... Estamos numa extração de metrô, pelo que eu tô entendendo. É um escape mesmo. Vamos escapar, gente. Ai, ali ela, gente. Que medo. Por que ficou tão assustador isso? Eu não tenho medo da Taylor de verdade. Mas aqui nesse jogo tá meio estranho, gente. Vamos lá. Nos dutos aqui como basiquinho. Eu tenho um jato. Por que eu tenho esse jato? Eu posso usar? Passada. Eita. Calma. Eita. Explodiu ali, gente. Explodiu o negócio. Explodiu um outro encanamento. Tá com... Tá uma cachoeira. Eu tô achapando. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Isso parece que vai inundar, sabe? Meu Deus. Eu preciso sair daqui, basicamente. Resumo da história. Gente, esse jatinho aqui... Opa! Opa! Gente, o que é isso? Eu tenho que ir pra onde? Eu consegui pular caminho, gente. Por que não funciona mais? Ok, calma. Ui. Gente, pera. Eu acho que eu tenho que ir pra cá? Eu acho que eu tenho que ir pra cá, ó. Cortei um belo de um caminho. Mas tá inundando rápido. Calma. Eu deixo pra cá e... Consegui. Gente, muito fácil, muito fácil. Eu só não sei se eu peguei algum checkpoint, né? Porque agora que eu tô aqui... Eu não sei se eu peguei algum checkpoint, mas tudo bem. Vou ligar aqui. Gente, que abre bem feito. Eu pensei que ia ser um escape meio a boca, tipo aquele... O jogo do kart, né? Mas eu achei ele muito bom até. Vamos lá. Vamos escapando aqui. Eita, meu Deus. Eu tenho que cair? Não, a Taylor não tá aqui. Tinha uma placa dizendo que a Taylor tava aqui e ela não tava. Extra 13 pessoas enganadas. E eu... Ai, eu peguei checkpoint. Eu peguei checkpoint. Nossa, eu jurei que não tinha contado, gente. Meu Deus. Tive sorte. Tá, eu não posso deixar aquele negócio de vento me empurrar. Aqui, gente. Vamos pra cá, pra cá, pra cá. Aê, deu boa. Olha aqui, ó. Tem uma Taylor na parede. Tem uns bonequinhos aqui. Gente, eu tô num quarto, parece. Não parece, não parece? Ah, tem várias coisas aqui dela. Eita. Gente, a Taylor vindo ali. O que é isso? Você não era pra estar aqui. Como assim não era pra estar aqui? Taylor. Taylor. Não me mata, Taylor. A Taylor me matou. Poxa, e agora? Ela não vai vir atrás de mim de novo, né? Gente, o meu jato parou de funcionar. O meu jetpack, não gostei. Olha aqui, gente, as fotinho. Ai, menos ela tá vindo de novo. Corre. Corre. Misericórdia, corre, gente. Pelo amor de Deus. Pernas pra que te quero. Ela tá vindo ali. Gente, corre, corre. Eu tô saindo, eu tô saindo. Tô fugindo. Ai, gente, eu sabia que ela tava com uma cara do mal. Ufa. Agora eu tenho uma rua pra atravessar, mas eu não quero ser atropelada, né? Ai, meu Deus, que medo. Gente, esses carros aqui tão pouco acima da velocidade. Olha o tapete vermelho, gente. Será que eu tô entrando em alguma festa, em algum show, em alguma mansão? Tô chegando na mansão da Taylor. Eu espero que não seja aquela, porque aquela eu acho que era falsificada, gente. Porque o jeito que ela correu atrás de mim, eu fiquei com um pouco de medo. Taylor já ganhou 12 Grammys. Viu, gente? Passada. Assim, gente, eu não conheço muito sobre a Taylor, mas eu escuto algumas músicas dela. Então, comenta aí se vocês são fãs dela. Então, bora lá. O Cauã, que grava comigo, eu sei que ele é muito fã, gente. Mas, enfim, vamos passando aqui. Ai, mentira, que não podia ter encostado. Aonde que eu voltei? Ah, tá, eu voltei aqui. Eu jurei que eu ia voltar lá atrás. Apareceu uma placa dizendo pra eu terminar o jogo por 400 Robux. Eu não tô nem doida de gostar de 400 Robux. E agora, por onde que eu passo? Ah, eu tinha que desativar a água. Ai, gente, era mais fácil do que eu imaginava. Ai, quer ver que eu ia encostar? Nossa, eu jurei que tinha encostado. Agora eu tô no meio de um estádio. O que tá acontecendo? Eu tenho que subir aqui? Eu vou ter que cair lá no meio? Gente, tem um cara lá no meio. Eu tô com medo? Ai, aqui, ó. Ai, não, eu não consegui ficar. Era pra eu ter ficado lá em cima, gente, o cara vai me matar aqui, eu acho. Eu acho que ele tem que me matar, porque era pra eu ter ficado até o final. Calma, calma, vamos de novo. Aqui. Eu tenho que clicar aonde pra ficar nesse negócio, gente? Eita, meu Deus. O jato resolveu de funcionar, gente. Eu tô... Eu tô indo pro espaço. Eu espero que eu... Eu vou tentar. Eu vou tentar, gente. Eu sei que vocês estão pensando o que eu tô pensando. Aqui, aqui, aqui. Ih, consegui? Eu consegui? Gente, eu passei... Eu passei... Eu passei a terra. Cara, vai dar tudo certo. Só preciso chegar ali do outro lado. Aqui? Para, 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 para. Ô, voltou. Consegui, gente. Consegui. Foi mais fácil do que eu imaginava. Ok. Nossa, aqui são os... Quase que eu fui reto. Aqui temos... Estamos entrando num castelo, gente. Num lugar assim... Gente do céu. Esse... Eu pensei que era um escape simples. Mas, pelo visto, já estamos aqui num mundo de... Num castelo todo quebrado. Um negócio assim... Gente, eu tô falando que tem uns jogos estranhos aqui do Roblox, da Taylor, que o Roblox tá me recomendando. Eu não tô entendendo. Tem até uns negócios aqui de ferro, gente. Pra me esmagar. Eu não quero ser esmagada, não. Será que foi a Taylor que fez tudo isso? Não sei, gente. Eu acho que não, né? Foi a Kanye West, gente. Aquelas, né? Ok. Agora eu tô num salão, que é um labirinto. Mas eu consigo ver tudo. Então eu vou passar rapidinho. Verdade, eu tenho o meu jatinho. Eu esqueci desse detalhe. Gente, eu não tô roubando. Mas, assim... O jogo me deu. Então eu vou usar. Uh! Do nada eu peguei uma bola e tô descendo as escadas de bola, gente. É isso. É isso. Fui-me. E? Cheguei no final? Será, gente? Aqui tem um monte de CD da Taylor. Várias Taylors e muitas Taylors. Olhe para cima. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Ai, meu Deus. Eu tô caindo tudo. Eu tô caindo tudo. Eu tô caindo tudo. Vai, vai, vai. Jatinho. Aqui. Oh, meu Deus. É, gente. Eu acho que o jogo bugou. Eu acho que o jogo tá bugado. Porque eu real não consigo. Ah, consegui. Quantos Taylors? Quantos Grimmies a Taylor ganhou? Ih, gente. Eu tinha falado. Não era 13 ou 14? 14? Acertei. Quando ela nasceu? Ai, gente. Ela tem um álbum com esse nome. Eu vou chutar. Acertei. Ai, ok. Cheguei aqui nos Grimmies. Eu posso pegar? Não. Ih, cheguei em algum lugar. Cheguei no show da Taylor. É isso? Não. Isso aqui é do mal. Meu Deus, gente. Eu tenho que matar a Taylor. A Big Taylor. Ela me matou. Gente, calma. Eu vou matar. Eita, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ela não consegue vir. Ou consegue? Consegue, gente. Ah, o bom é que eu consigo matar ela mesmo coisando. Gente, vou matar ela. Eu já volto. Que horror, né? Eu falo, vou matar a Taylor Swift. Os Swifters vão me matar. Gente, consegui matar aqui a Taylor. Então, eu cheguei aqui nesse mundo cheio de coisas. Tem um monte de coisa aqui, gente. Tem tols. Tem parkour. Tem casa na árvore. Tem um look block. Tem roupa. Gente, tem muita coisa. Mas vamos lá pro próximo jogo. Esse aqui foi muita loucura pra minha cabeça. Próximo jogo, gente. Se chama A Igreja de Taylor Swift. Não me perguntem por quê, mas vamos entrar. Gente, olha só o ícone do jogo. Meu Deus do céu. Eu só quero ver o que vai ser esse jogo. Nossa, gente. É muito mais que uma igreja, né? É um mundo inteiro aqui. O que é isso? Vamos entrar aqui. Ah, tá carregando ainda, gente. Nossa, acho que é tão pesado o mapa. Que tá até carregando. Gente, eu tenho um mapa. Aqui, ó. Aqui é a igreja. Tem um McDonald's. Um café. Gente, que loucura é essa? Vamos entrar na igreja de Taylor Swift, gente. O que tá acontecendo aqui? Meu Deus, tem os Grammys. Tem os troféus. Meu Deus. Tem aqui. É ela aqui, gente? Feliz Valentine's Day. Acho que esse jogo devia ter sido lançado na época do Valentine's. E aqui na igreja temos vários álbuns, gente. Temos todos os álbuns delas. Gente, comentei qual é o álbum favorito de vocês. O meu é o de Lover. Eu amo a era Lover. Enfim, temos aqui umas corosas. Os negócios assim. Ali, ó, gente. Meu Deus do céu. Que loucura. O que é isso? Taylor's Believes. Gente, tem um monte de coisa aqui. Novidades. Meu Deus. O que é isso? Eu tenho um telefone. Eu quero visitar aqui a loja da Taylor. Vamos ver o que temos pra comprar. Já tô vendo muitos álbuns. Muitos discos de vinil. Gente, que bonitinho. Olha só. Nossa, que chique. Aqui os vinils, gente. É vinils? Vinils? Não sei. Gente, que bonito. Tem muitas coisinhas aqui. Olha esse aqui de coração. Que lindo. Ai, eu quero, gente. Alguém quer me dar de presente? Gente, amei. De acordo com o mapa, temos um Mac Café aqui. Um McDonald's. Vamos ir aqui no McDonald's. O que será que temos no McDonald's? Não tem a Taylor? Não tem a Taylor. Não tem o meu dinheiro, aquela. Tá vazio esse Mac. Aqui não tem ninguém. Não tem comida. Não tem nada. Eu vou entrar dentro do McDonald's. Vou pegar um McLwins feliz. Vou sair correndo. Sai. Tchau, Raquel. Fugi, gente. Fugi com o hambúrguer do McDonald's. E aqui também tem uma lojinha de café. Ai, gente. Que bonitinha. Tá vazio também. E tem a Taylor aqui também. Gente, eu não consigo pegar nada. Poxa, eu queria pegar alguma coisa. Esse espirulito. Não consigo. Não consigo pegar nada, gente. Tô chateada. Vou sentar aqui e ficar de boa. Mas, pessoal. Esses foram os jogos aqui da Taylor. Prometeu aí se vocês já tinham visto algum desses. Não se esqueça de deixar o seu like no McDonald's. Se inscrever aqui no canal. Use uma Star Code Panda quando for comprar Robux no Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.